E aí pessoal, aqui quem fala é o Johnny Nem pergunte sobre essa entrada aleatória Antes de começar, eu deixei aí na descrição o link de uma batalha de rap Que eu fiz lá no canal do Alex Tai, eu, Lucas Batista e Danutrela Só que lá no final do vídeo eu falo sobre isso Me sigam no Instagram É arroba Johnny Goiaba Para fotos incríveis como essa Yeah, Revolution Esses dias eu tava lembrando de algumas coisas que os meus pais sempre fizeram Mas na verdade eu acho que todo pai faz isso Minha mãe e meu pai sempre tentaram me educar da melhor forma possível Por exemplo, eu não sei por que isso seria educado Mas minha mãe me ensinou a nunca aceitar comida ou bebida Esses negócios só por educação mesmo Aí toda vez que eu ia na casa de alguém era assim Você quer uma pizza? Pizza? Não, 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 não quero não, obrigado Um hambúrguer Um hambúrguer Coxinha Coxinha Quim, meu Deus Quer um pastel? Não, não, não quero não, obrigado Você quer um milkshake de ovo maltine? Você quer um pão com Nutella? Ai, Nutella, meu Deus Mulher não faz isso comigo Não, não quero não, obrigado Tá tudo bem Tem certeza? Não, não, obrigado Tá bom E você, querida, vai querer? Não, querida Obrigada Cus, cuis? Tem uma frase que minha mãe sempre fala que me dá muito medo Se você desobedecer eu vou cortar suas regalias, moleque Eu nem sabia o que que era essa tal dessas regalias que ela falava Mas eu tinha medo dela cortar Nossa, não consigo me acostumar com a escadelinha Quando eu era criança eu era muito ousado Eu vivia desafiando os meus pais Principalmente minha mãe Eu desafiava eles o tempo todo Ficava peitando Qual é? Qual é? Hum? Bem E eu desafiava principalmente a minha mãe Oh, meu Deus, um teclado Não interessa, não mexe nisso aí não Trisca isso daí pra você ver Trisca pra você ver o que acontece Oi, filhinho Eu também gostava de provocar meu pai Só que era de brincadeira, né? Só que teve uma vez Que eu fui pegar os óculos dele E não deu muito certo Não, 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 não Não vou te bater não Vou fazer uma coisa muito pior Por quê? Vou chamar sua mãe Implicar com meu pai era legal Às vezes eu nem fazia de propósito Mas acabava implicando Meu pai é daquele tipo de pessoa Que ama futebol Assiste futebol Joga futebol Ouve futebol Respira futebol Futebol, futebol Aí teve um dia que ele tava assistindo futebol na TV Só que eu não queria assistir E eu já cheguei mudando o canal Isso aí, vai lá, é gol Chega de futebol Bora ver outra coisa Isso sim é programa de verdade Continua mudando Muda o canal de novo Você quer apanhar de quê? Vixi Falando em TV Lembrei também que às vezes eu assistia jornal com os meus pais E sempre aparecia alguma notícia E eu fazia alguma piada Só que eles levavam a piada muito a sério Principalmente minha mãe de novo Ih, ó lá, o dólar tá mais em alta que meus vídeos no YouTube Bonito, bonito Você acha que tudo é engraçado Tudo é legal, né? Mãe, é brincadeira Você acha que tudo é gracinha, né? Tudo é engraçado Tudo é uma piada Tudo é YouTube, né? E não retruca não É, é, sua mãe tá certa Oxi Mas independente da situação Sempre, sempre, sempre Meus pais sabem de tudo Minha mãe Apesar de me bater às vezes Muito forte Cuida muito bem de mim E eu acho que ela deve ter, tipo, algum super poder Na verdade, todas as mães devem ter algum poder Eu tenho certeza Que minha mãe é vidente É a única explicação Toda vez que eu vou sair de casa Acontece alguma coisa que ela previu Menino, você tá levando casaco? Ai, peguei não, mãe Leva um casaco e leva um guarda-chuva Mãe, pra que casaco e guarda-chuva? Olha esse sol aqui que tá fazendo Vai ficar frio Não, não, não Deixa, deixa, deixa Tchau, tchau, tchau Depois não fala que eu não avisei Choveu até parece Ah, pior que tá, não fica Oxe Pois é Eu acho que ela realmente tem algum poder Minha mãe tem esse jeito de brigar e tudo mais Comigo, né Mas meu pai sempre foi mais tranquilo E geralmente ele deixava eu fazer alguma coisa quando eu pedia pra ele Mas tinha um problema Acontecia mais ou menos isso Pai, eu posso nadar agora? Ah, claro que pode Aê, segura o tchau Amar o tchau Mas só se sua mãe deixar Eu ficava muito triste Porque eu tinha quase certeza que minha mãe não ia deixar Só que não custava nada tentar, né? Mãe, eu posso ir nadar? Não Mas mãe... Não, e ponto final E nem adianta me olhar com essa cara, não Não adianta ficar chorando não, porque eu não vou deixar você ir Não tá merecendo não Para com isso, menino Engole esse choro Era isso que eu pensava quando ela mandava eu engolir o choro Vai dizer que você nunca pensou nisso Não? Minha mãe também sempre teve a mania de me acordar Para me mandar fazer alguma coisa Só que todas as mães parecem que já vem com frase pronta Elas sempre falam as mesmas coisas Tenho quase certeza que a mãe de vocês já usou essa frase alguma vez Comigo era assim Bora acordar, menino Ah, não Bora, bora, bora Arruma essa cama aí e depois arruma o seu quarto Oh, mãe Como é que é, menino? Caramba, mãe Bora, vem logo Ai, mãe, que saco Menino, você muda esse tom comigo Que saco Melhorou? Melhorou? Mas rapaz Apesar de brigarem comigo E apesar dos espancamentos e tudo mais Meus pais sempre fizeram de tudo por mim E sempre quiseram o melhor pra mim Eu amo muito vocês, papo e mama Bom, e essas foram as minhas dicas de como irritar seus pais Galera, como eu falei lá no início do vídeo Eu participei de uma batalha de rap lá no canal do Alex Tai Eu, Lucas Batista e Danutrela O link tá aí na descrição Vou deixar um pedacinho aqui Vai! Lembrei que ele me implorou Sou relâmpago McQueen No meu estilo animal Depois que te ganhar na rima Vou deixar o meu cachau Se inscrevam lá no canal do Alex Tai E comentem cachau Também queria mandar um beijo aqui pra Luandrade Um beijo pra Tamires Oliveira E um salve para o Robert Lucas Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se não gostou, clique em gostei também Compartilhe Compartilhe Me siga também nas minhas redes sociais Pra vocês não perderem nenhuma novidade que acontece no canal Tem o meu Facebook, Twitter, Instagram, Snapchats Mandem nudes E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Até mais E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E para de gastar água Ah!